Atos 28, versos de 1 a 10, e hoje lemos o versículo 10 que diz Eles, eles quem? Aqueles que foram curados na ilha por Paulo. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Aqueles que no início, após a mordida, julgaram Paulo como alguém que estava sendo condenado pela justiça divina após serem curados, transformados, foram estas mesmas pessoas que ofereceram o suprimento necessário para a jornada. Não se preocupe se alguém joga uma palavra contrária contra você. Faz uma leitura enganosa. Abençoe, porque após ser tocado por Deus, essas mesmas pessoas poderão oferecer o suprimento necessário para o seu destino.